E agora nós iremos falar sobre o projeto Emeroteca. Nele está em destaque a migração das publicações em papel para os meios digitais. Acompanhe a reportagem de Daniele Ferreira. A inovação no âmbito social exige a revisão de processos, o pensar em soluções diferentes e implementar novas práticas. Para isso, as novas tecnologias têm sido bastante utilizadas. Segundo o pesquisador em Educação e Comunicação, Ronaldo Nunes Linhares, a migração das publicações em papel para os meios digitais é um fato comprovado. Guardar a informação dos jornais que trabalham com as questões de gestão política no Estado. Então eles vão digitalizar e vão... Essa documentação que corre o risco de se perder por problemas de guardar mesmo o papel, conservar o papel. A gente vai ter toda ela digitalizada. Essa modernidade tem sido levada para as salas de aula, permitindo a elaboração de projetos que retornam como soluções para o mercado. A exemplo da Hermoteca. Uma parceria ótima, porque a Segrase ganha com a digitalização, com uma inovação tecnológica a baixo custo. Eles investem na educação das pessoas do Estado. Então é um investimento em educação. Eles vão estar recebendo tecnologia e os alunos recebem. Não só a bolsa, mas recebem com o aprendizado, porque eles vão colocar em prática o que eles aprendem em sala de aula. Criado há pouco mais de um ano, o projeto tem como desenvolvedores alunos dos cursos de ciências da computação e sistemas de informação. São os primeiros alunos que entrou no projeto. Então eu participei do processo de descoberta de técnicas para a gente conseguir digitalizar. e técnicas que são utilizadas para processar as imagens. Minha função hoje está mais como gestor e também participando de todos os passos do processo do projeto. Eu uso de inteligência artificial para conseguir extrair o texto da imagem. Então é um processo que o computador vai ler a imagem e conseguir tirar o texto que está lá. Eu faço a parte manual, que é a parte do scanner, mas também tem a parte do aprimoramento do site. Já tinha os meninos desenvolvendo, eu entrei para ajudar. Aí a gente tem dias para escanear, fazer todo o processo manual e depois tem outros dias para aprimorar o site e fazer outro tratamento da imagem. Serão digitalizadas todas as edições do Diário Oficial do Estado de 2012 a 1985. Isso porque aumentou a demanda de pesquisas nessa época. Ou seja, em breve, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo poderá acessar esses dados de uma forma bem simples, com um clique. O resultado desse projeto, ele traz a facilidade como ferramenta para educadores. O educador que ele precisar também utilizar o conteúdo, publicado era oficial, os jornais mais antigos, ele aborda temas como cangaço, segunda guerra mundial, a parte comercial sobre a história do cinema do Estado de Segipto. Então é um conteúdo vasto e tem uma amplitude política, econômica e cultural.